Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel Esse aqui é um vídeo extra, um vídeo especial, mais um WengCast aqui com o meu irmão Guilherme Rambo que fera em software, como vocês sabem E eu tenho perguntas dos assinantes que vamos tentar responder Neg, muito obrigado aí pela disposição E vamos conversando aqui, acho que vai ser bem instrutivo esse papo Roda a vinheta Estou aqui com o meu irmão Guilherme Rambo que programa bastante, é fera em programação Mas primeiro vamos conversar da tua viagem no Vale do Silício Guilherme recentemente esteve lá em São Francisco Então conta pra galera como é que foi essa experiência aí o que você viu por lá de interessante Pra todo mundo que trabalha nessa área principalmente quem está envolvido com as empresas do Vale do Silício o Apple, o Google é interessante ir pra lá e conhecer, né? os escritórios, as empresas e o ambiente também porque é um pouco até caricato, né? de certa forma você está andando na rua e daqui a pouco tem um cara lá naqueles patinetes elétricos fazendo uma live no Twitch algo bem comum por aqui, né? é, esse é o tipo de coisa que você vê lá e é muito interessante ver também como que é a estrutura das empresas lá do Vale do Silício acho que o escritório que mais me chamou atenção com relação à estrutura que ele fornece para os funcionários foi o da Dropbox que tem um restaurante gigante dentro do escritório e não é um refeitório que nem a gente está acostumado nas empresas aqui é um restaurante com vários sub-restaurantes várias cozinhas e cada cozinha tem um chefe aí tem um chefe que é especializado em comida indiana outro que é comida asiática outro de comida mexicana e aí o funcionário chega lá e ah, hoje eu estou afim de comer comida asiática ele vai lá no chefe da comida asiática interessante, uma outra mentalidade, né? e também, isso tem quase todos os escritórios que eu visitei lá são os dispensers não de refrigerante ou qualquer coisa mas de eletrônicos, né? olha que interessante vai ter uma reunião por hangouts, qualquer coisa esqueceu o fone de ouvido vai lá, aperta um botão passa o crachá e cai um fone de ouvido teclado, mouse, qualquer coisa não precisa pedir para o setor de TI, né? está tudo lá não tem almoxarifado é assim, tudo prático é e um dos pontos importantes interessantes da viagem foi a garagem do Steve Jobs, né? sim vocês conheceram a lendária garagem onde a Apple surgiu, né? é, há controvérsias, né? mas a história oficial é que começou naquela garagem o que todos contam, né? é, então a gente visitou mas a gente visitou também é, claro, além das empresas os pontos turísticos e históricos para quem gosta de tecnologia um deles foi a garagem também da HP que é considerado como o berço do Vale do Silício, né? foi ali que começou o Vale do Silício ali que tudo surgiu, então foi o Embrião é, considerado o Embrião em São Francisco lá também eu não me lembro a cidade exata onde é é, porque ali é uma região metropolitana então tem várias cidadezinhas né, tipo Cupertino, San José Palo Alto Palo Alto é tudo um conglomerado, né? então você vai andando nem percebe que saiu de San Francisco, né? e eu também não sou muito bom de geografia tava esquecendo mas é tudo ali naquela região próximo exato, exato então foi bem interessante, né? tá lá, a gente foi no Computer History Museum também cheio de antiguidades muito interessante achei, assim, pra quem tiver a oportunidade até vou fazer um pequeno jabá eu fui pelo MMTour que é o pessoal do Mac Magazine que organiza então quem algum dia tiver a oportunidade de ir dá uma olhada lá uma vez por ano eles fazem não é muito caro acho que definitivamente vale o investimento pra quem tem interesse, né? vale a pena uma experiência incrível muito bacana vamos pras perguntas então do pessoal? bora lá então o pessoal postou as dúvidas lá na nossa comunidade eu pedi eu abri um tópico hoje mesmo então vocês sempre fiquem atentos a comunidade do canal eu sempre posto coisas legais lá e eventualmente esse tipo de de questionamento aí pedindo pro pessoal perguntar sobre Apple a linguagem Swift também Raspberry Pi e aí nós separamos aqui em alguns tópicos iniciando com perguntas básicas depois algumas sobre a Apple depois Raspberry aí outros tópicos e aí por fim vamos falar um pouco sobre IoT internet das coisas que todo mundo adora então vamos lá as perguntas básicas começam aí bem bacana como começar a programar por onde começar cursos livros é uma pergunta complexa, né? acho que te perguntam muito isso também sempre, sempre, sempre eu sempre recomendo a pessoa pensar qual é o o foco que ela quer ter pelo menos inicialmente eu por exemplo comecei a meus primeiros minhas primeiras experiências com programação foi no DOS na época do que a gente usava o Windows ME aí tinha o console do DOS lá a linha de comando fazia uns programinhas em BAT né? é, a extensão ponto BAT é BAT que era uma fazia os softwares lá é uma linguagem de scripting, né? na verdade aí eu lembro que na escola tinha o laboratório de informática eu aprendi um pouco de DOS lá digitava num teclado IBM mecânico parecia um trator digitando era um tijolo tinha que forçar cansava os dedos de ficar apertando e a primeira aplicação prática que eu fiz da programação foi criação de websites e backends em PHP né? nos velhos tempos sim linguagem PHP então assim quem tá querendo aprender primeiro passo é pensar aonde que vai querer aplicar primeiro quer fazer aplicativo pra celular quer fazer aplicativo pra desktop quer fazer pra os dois quer fazer site o que que a pessoa quer fazer né? tem um objetivo exato pensa em alguma coisa que gostaria de fazer e aí aprende o que precisa pra chegar naquele objetivo né? não pode ser muito ambicioso né? porque tá recém começando então começa com alguma coisa simples e assim eu conheço atualmente minha profissão é desenvolvimento IOS nesse ramo existe um curso online da universidade de Stanford que é focado pra desenvolvimento de aplicativos pra IOS e é grátis olha que interessante acompanhar lá é em inglês né? tem que saber inglês mas é bem tranquilo então esse é o curso que eu recomendo pra quem quer entrar no IOS aí em outras áreas eu tô desatualizado por exemplo se fosse dizer hoje em dia como que você aprende a fazer site eu não saberia porque não é mais o que eu faço atualmente né? mas é é uma não é difícil assim é só uma questão de ir atrás pesquisar né? uma coisa que eu sempre digo é praticar bastante né? você aprende a programar programando né? testando códigos não adianta só ler só ler os livros né? toda linguagem geralmente tem o seu livro né? o seu manual ou algum livro que é referência mas não adianta começar por esse livro porque vai ensinar um monte de recursos que a pessoa nem vai usar vai só usar daqui muito tempo e vai acabar confundindo achando difícil então pega algum projetinho simples e descobre aí usando o bom e velho Google o que que como que faz cada etapa não tem muito segredo e é isso aí tem que praticar bastante é, tá aí a dica galera vamos pra próxima então hoje em dia existem inúmeras ferramentas de linguagem de programação qual seria recomendada pra se aprender algo e ir direto ao ponto? mais ou menos complementa a primeira pergunta nossa a galera tá caprichando né? é pessoal tá difícil os assinantes da WRQ são bloqueados aí também a resposta mais inútil né? depende porque é verdade depende do do qual é a prioridade da pessoa por exemplo hoje em dia se a pessoa tá buscando por exemplo uma posição no mercado de trabalho onde vai ganhar bem né? áreas que pagam bem são as áreas das buzzwords né? machine learning IoT sim IoT próprio desenvolvimento mobile ainda embora já esteja relativamente saturado ainda é uma área que paga muito bem e tem bastante mercado então se esse for o foco eu recomendaria ir atrás de alguma dessas áreas mas pra quem quer só começar assim ah eu quero ter uma ideia de como é programar nunca programei na vida eu recomendo alguma linguagem que seja muito usada por muitas áreas diferentes que tenha muitas aplicações diferentes como a linguagem por exemplo JavaScript JavaScript que é uma linguagem relativamente simples eu particularmente não gosto muito mas é é uma boa pra quem tá só aprendendo e dá pra usar em tudo né? JavaScript eu normalmente recomendo a linguagem C né? é não eu ia justamente falar isso é boa assim pra pessoa ter uma um pequeno contato um contato inicial pra ver como é que é mas eu sempre eu recomendo que todo mundo independente de qual for a aplicação eventualmente aprenda pelo menos o básico de C porque a linguagem C ela é a base de tudo né? verdade muitas das linguagens que a gente usa a sintaxe é parecida com C e com C também a pessoa aprende como lidar com memória ponteiros coisas que linguagens mais abstraídas como JavaScript o próprio Swift ou outras linguagens elas escondem um pouco essa parte mas é importante a pessoa ter conhecimento disso né? é saber o que está fazendo né? exato tá aí galera vamos pra próxima então por que o Linux não é tão popular quanto o Windows? polêmica o que levou estes dois sistemas operacionais a estarem na posição que estão atualmente mero marketing estratégia de vendas ou o Windows é realmente superior ao Linux? é o Windows ele ele é superior do ponto de vista do usuário né? acho que o a grande questão é em qual mercado cada sistema se posicionou o Windows ele foi mais pro mercado corporativo e pro mercado residencial e o Linux foi mais pro mercado da galera que trabalha com programação pessoal mais nerd né? sim e pro servidor também o servidor até de certa forma é engraçado falar que o Windows fez mais sucesso ele fez mais sucesso faz mais sucesso no consumidor e no empresarial mas os servidores né? a grande maioria é Linux algum sabor de Linux então são dois focos diferentes e tem até uma piada que o pessoal faz todo ano é o ano do Linux no desktop né? todo ano o pessoal ah esse ano vai né? esse ano a galera vai mas é não não é o foco e embora hoje em dia os desktops Linux sejam muito bons né? muito esses Linux mais são mais bonitinhos tem uma carinha bonita mais amigáveis bem mais amigáveis sim continua não sendo aquele feijão com arroz que todo mundo tá acostumado que é o Windows né? tem também muito efeito de rede né? ah todos os meus amigos usam Windows então também vou usar porque número de usuários implica né? na decisão então são esses fatores principalmente né? então é isso vamos pra o próximo tópico que agora é sobre a Apple em si vamos começar com uma pergunta simples o que é a linguagem Swift? a linguagem Swift foi introduzida pela Apple se eu não me engano em 2014 e foi um um esforço pra substituir o Objective-C que era usado antes pra pras plataformas da Apple que era uma linguagem baseada no C com alguma orientação objetos baseada em Lisp por cima então era uma linguagem um pouco esquisita assim eu gosto eu aprendi me acostumei e comecei a achar legal mas pra quem assim vinha de outras linguagens era muito estranho usar o Objective-C então eles quiseram criar uma linguagem que fosse mais fácil de começar a usar e que fosse mais moderna tivesse features de linguagens mais modernas tipo generics closures e também type safety que é você se você tem uma string ela vai sempre ser uma string você não pode associar um int numa variável que é uma string porque não dá o compilador não deixa proibido e em Objective-C você conseguia fazer umas coisas meio estranhas assim e aí tipo burlar a linguagem em alguns aspectos e aí você descobria o problema só na hora de rodar o programa e dava um crash lá porque tinha usado um tipo errado no lugar errado e o compilador deixou no Swift não na hora de compilar já dá o erro você já corrige pronto então basicamente é isso uma das assim um dos objetivos deles com o Swift era que ela fosse utilizável em tudo em todos os lugares então ela hoje é open source legal isso e você pode rodar praticamente em qualquer lugar roda no Linux roda no Mac no Windows no Raspberry Pi tem hoje em dia já tem vários projetos que estão usando o Swift como uma linguagem de programação pro servidor pra criar aplicações web também sim então ela foi além de ser só pra iPhone só pra Mac virou uma linguagem mais genérica e quem ganhou força então quem tem iPad pode baixar um aplicativo que chama Playgrounds que é da própria Apple e esse aplicativo permite escrever Swift no iPad e ver o resultado em tempo real pra quem está aprendendo é bem bacana muito prático né fica na palma da mão exato então pra quem está aprendendo é uma boa oportunidade tem vários tutoriais passo a passo interativos é bem bacana sim e vale lembrar que no canal tem um curso básico de Swift né que o Guilherme ministrou até vou deixar linkado aqui no canto superior direito do vídeo pra quem tiver curiosidade que esse tutorial tá um pouco desatualizado então é tem a questão já faz alguns anos foi 2016 eu acho que foi feito quando lançaram Swift é existia já essa esse aviso de que a linguagem iria mudar né aquela a sintaxe dela não estava fechada a sintaxe mudou de lá pra cá agora ela já está na versão 5 desde a versão 4 a sintaxe dela foi fechada então a sintaxe não muda mais tem algumas coisas novas que são adicionadas mas o que já era de uma certa forma não muda então agora quem aprendeu hoje não precisa mais se preocupar com isso né são os problemas de aprender uma coisa muito nova né muda muito rápido tem essa questão aí acho que está respondido né então uma pergunta interessante aqui ó por que os softwares para a plataforma Apple são geralmente mais estáveis que os de outras plataformas Apple versus Android é complicada essa pergunta na verdade não eu não sei se isso é até que ponto isso é verdade eu nunca eu não fiz nenhum teste científico e também nunca vi ninguém fazer ainda mais para mim que estou sempre rodando sistema beta e aplicativo beta eu não acho tão estável assim né conhece algumas coisas que o pessoal usuário final não vê né pois é o usuário final pelo menos não deveria ver né não deveria chegar para o usuário o que eu percebo assim e não claro não é verdade para tudo mas os softwares de terceiros os aplicativos de loja para iOS e até para Mac também se você comparar com aplicativos que são lançados para Android e para Windows tem uma existe uma preocupação um pouco maior com a qualidade do software e aí não é nem só questão de ser mais estável talvez nem seja mais estável necessariamente mas ser mais bonitinho ter as funcionalidades mais integradas com o sistema eu acho que tem a ver com a cultura em torno da Apple que é um pouco diferente né sim eu não digo nem que é melhor ou pior né no Android você tem mais variedade por conta de ser menos controlado né então sim na Apple às vezes a pessoa no iOS a pessoa às vezes se sente um pouco mais limitada porque não tem tanta liberdade para fazer o que quiser mas tem essa vantagem que pelo menos os aplicativos de terceiros costumam ser um pouco mais caprichados eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta e fazer um comentário sobre as notificações do YouTube que é um tema também bastante discutido muita gente reclama que não recebe notificação mesmo ativando o sininho de notificações no meu caso que eu trabalho muito com PC os canais que eu assino que eu tenho o sininho ativado eu recebo religiosamente a notificação quando sai o vídeo por e-mail e no iPhone também sempre entra no iPad então tem uma teoria que talvez seja o aplicativo YouTube para Android que tem algum problema que não envia as notificações você acha que é possível isso? eu nunca utilizei Android o YouTube com Android aí eu não sei dizer pois muitos reclamam que não recebem a notificação é porque essas notificações o servidor do Google manda para um servidor da Apple ou do Google no caso do Android que é até irônico de certa forma é do próprio Google e esse servidor manda para o seu aparelho né então talvez nesse meio caminho do caminho aí alguma coisa esteja se perdendo mas eu particularmente não uso as notificações em nenhum aparelho então eu não sei dizer se funciona ou não seria bom testar para ver se eu tenho alguma razão é mas eu vejo muita gente reclamando mesmo é eu vejo bastante só que eu não tenho esse problema é e eu nunca fui atrás também para pesquisar como é que funciona interessante curioso partindo para a próxima pergunta ainda sobre Apple qual a diferença entre programar um aplicativo para iOS e Android há muitos empecilhos qual a maior vantagem no iOS a diferença principal é o ambiente de programação e a linguagem no Android você vai usar Java ou Kotlin e no iOS Objective-C ou Swift e em ambas as plataformas dá para misturar as duas linguagens também né é engraçado que as duas estão passando por essa transição o Android está mudando de Java para Kotlin e o iOS de Objective-C para Swift empecilhos talvez o custo de entrada é um pouco alto porque a pessoa precisa ter no mínimo um Mac não precisa ter um iPhone necessariamente dá para usar tem um simulador de iPhone e dá para fazer muita coisa usando só ele sem ter o device mas idealmente a pessoa vai ter que ter um Mac e um iPhone e só aí já vai uma grana né sim tem essa questão tem esse problema mas tirando de lado essa questão é tranquilo a experiência a experiência é similar antigamente era um pouco diferente a questão de dispositivos porque o Android tinha uma variedade muito maior de dispositivos tamanho de tela formato hoje em dia ainda é assim mas é um pouco menos porque a Apple agora tem muitos iPhones de todos os tipos tamanhos modelos então já não é mais tão assim é um tamanho de tela e acabou sim muda bastante existe ainda essa preocupação mas continua sendo um pouquinho maior no Android porque tem vários fabricantes cada fabricante tem o seu aparelho né mas no geral assim é bem bem parecido e a vantagem do iOS aí eu sou suspeito em falar né mas sim eu conheço muita gente trabalha com Android e me parece ser um ambiente de desenvolvimento um pouco mais agradável assim um pouco mais confortável para o programador né sim por causa dessas questões do Android de precisar suportar muito mais dispositivos né tem essa diferença é uma grande diferença isso eu ouvi falar não sei se é verdade né posso estar cometendo uma injustiça mas eu ouvi falar que a comunidade de desenvolvedores iOS é um pouco mais aberta com relação a pessoas se ajudarem e criarem fóruns para tirar dúvidas principalmente aqui no Brasil do que a comunidade Android não sei se é verdade mas teria que ver as comunidades aí como andam é isso eu ouvi de colegas se comunicando lá né que falaram que não gostavam tanto mas pode ser só a opinião deles também né é teria que investigar então vamos seguir para o próximo tópico que é Raspberry Raspberry a galera gosta do Raspberry Pi seria possível usar Raspberry para inteligência artificial processamento de imagem por exemplo é inteligência artificial acho que é um pouco exagero né é ainda ainda meio burra artificial né é mas dá para usar para processamento de imagem sim existe a biblioteca OpenCV que é muito famosa e você consegue fazer umas coisas bem interessantes até num Raspberry Pi zero que é esse aqui minúsculo né esse Raspberry aqui você consegue plugar um módulo de câmera nele e fazer processamento quase em tempo real detecção de pessoas objetos essas coisas e num Raspberry Pi maior mais potente conseguiria fazer mais coisas ainda ou seja é possível é possível trabalhar sim qual a melhor opção Raspberry Pi ou Arduino qual a diferença entre eles é aqui não tem muito uma opção que é melhor que a outra né são coisas diferentes é cada um tem a sua aplicação o Arduino ele é uma plaquinha que tem um micro controlador então ele é um processador muito mais simples sim bem menos potente e ele é ideal para você fazer comunicação direta com hardware com SPI I2C fazer ligar em hardware né sensores essas coisas o Raspberry Pi tem o GPIO né ele tem esses pininhos aqui onde você consegue ligar o que você quiser verdade é só que como ele é um computador ele tem um processador ARM que roda Linux né dá para rodar outros tipos de sistema também mas no geral você vai rodar um Linux nele ele tem todas as questões de um sistema operacional ele tem um sistema de arquivos ele tem multitarefa então o seu o seu projeto vai estar rodando junto com outros processos dentro do sistema operacional então o comportamento dele não é tão ele é um pouco menos estável né do que um Arduino que está rodando só o seu código né sim uma coisa mais simples o Arduino o Arduino é um loop ali que você usa usa os interrupts né e o Raspberry Pi ele é um sistema operacional que vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo pode estar crash pode travar ele é um pouco menos confiável né então o ideal é usar o Arduino para algum outro microcontrolador para comunicação direta com o hardware e o Raspberry Pi quando precisar de coisas mais avançadas comunicação em rede de fazer algum processamento pesado como o lance da imagem que a gente falou né sim eu estou fazendo um projetinho de home kit que usa alguns sensores de temperatura umidade do ar essas coisas e para fazer a comunicação com os sensores eu uso um Arduino e o Arduino se comunica com o Raspberry Pi porque usar ele para ler os sensores os dados fazer a leitura direto no Raspberry Pi tinha vários detalhezinhos que tornavam ela um pouquinho mais complicada e como eu também não sou engenheiro eletrônico para mim era muito mais fácil usar um Arduino fica facilita no Raspberry Pi você não tem por exemplo um conversor analógico digital que no Arduino já tem sim isso facilita bastante para alguns sensores exato então tem muitos sensores que são analógicos o Arduino você já tem as portas analógicas você usa o Raspberry Pi teria que botar um conversor separado então tem algumas complicações então cada um tem o seu uso é isso aí galera continuando aqui então pergunta a ele quais são as maiores áreas onde dá peraí peraí quais são as maiores áreas onde dá para se aplicar o Raspberry Pi nossa são tantas diversas IoT eu tive que rir por causa disso aí foi muito ampla então existem diversas aplicações já citamos algumas na pergunta anterior uma aplicação HomeKit por exemplo é e dá para fazer coisas que não estão relacionadas a hardware dá para fazer um videogame dá para fazer um home como é que chama home theater não é um reprodutor de mídia digital media player por exemplo exatamente você pode conectar ele o Raspberry Pi Zero que é esse que eu tenho aqui não é tão recomendado para isso até dá mas não é tão recomendado mas o Raspberry Pi 4 mais recente ele já consegue com saída 4K nas portas HDMI dele incrível então dá para fazer um media player bem bacana eu já vi um projeto na internet que o cara implementou um Atari sim fez um clássico Atari com o Raspberry Pi existe uma distribuição chamada RetroPie se eu não me engano que é um fliperama cheio de jogos de todas as gerações sim então dá para jogar qualquer Nintendinho Super Nintendo dá para conectar um controle de videogame nele sim tem várias possibilidades e também usar como um computador também tem muita eu já vi gente que usa como um desktop inclusive gente que usa em escola porque ele é baratinho o Raspberry Pi o top de linha é 35 dólares se eu não me engano então é muito barato e a performance dele é excelente sim está aí então outras dicas aí vocês podem pesquisar galera no Google joga aí o Raspberry Pi e cuidado para não perder muito tempo com isso porque dá para se perder com os projetos tem tantos sem dúvida outra pergunta aqui também relacionada a Apple no caso mas vamos lá vale a pena iniciar os estudos em Swift tendo em vista que Flutter está vindo aí o que é Flutter eu não ouvi falar ainda o Flutter é uma tecnologia se eu não me engano começou no Google que visa e como muitas outras que existem que visa você escrever um código que roda em várias plataformas aí no caso incluindo Android e iOS eu não gosto muito dessas opções existe também o React tem várias opções que você pode criar um aplicativo que roda nas duas plataformas antigamente nas três quando ainda existia o Windows essa questão de multiplataforma é um pouco é eu acho que tem as suas aplicações por exemplo uma startup que está só começando e quer só lançar um aplicativo para ter nas duas plataformas e futuramente vai desenvolver os aplicativos mais avançados é uma boa eu não acho que seja uma aposta de mercado para quem está começando estudar na esperança de pegar um trabalho porque pela minha experiência eu já trabalho há bastante tempo com isso essas tecnologias híbridas elas vêm e vão todo ano aparece uma nova aí todo mundo diz que aquilo vai ser o futuro e daqui a um ano ninguém mais usa então eu acho meio arriscado apostar nisso é bom aprender claro porque é bom aprender tudo mas não é muito bom apostar só nisso quer focar em desenvolver para iOS vai para Swift Android vai para o agora é o Kotlin Kotlin eu recomendo essa é a dica pelo menos aprender primeiro a linguagem nativa da plataforma depois pode aprender outras híbridas mas não é uma boa aposta assim para cair de cabeça e só aprender aquilo vamos partir então para o tópico outros agora o que você acha do aplicativo Inventor 2 ou Inventor 2 do MIT é só para crianças iniciantes em desenvolvimento de aplicativo conhece o Inventor 2 não não vamos poder opinar vamos pesquisar a respeito mas provavelmente não é porque o próprio Playgrounds da Apple também as pessoas achavam que era só para crianças aprendendo a programar e não é imagino que seja alguma plataforma de programação que é de nível bastante amigável programação em blocos de repente então seguindo adiante aqui é possível usar linguagem Python para embarcados é é sim inclusive gosta de Python não é uma linguagem estranha eu acho eu acho ela interessante acho até a sintaxe um pouco bonita porque é bem limpa não tem muito muita marcação chaves também não tem eu acho interessante mas nunca clicou para mim eu já tentei eu sei um basiquinho ali sim mas nunca clicou para mim então acaba que eu não uso muito mas sim é possível o próprio Raspberry Pi roda roda Python já tem já tem alguns chips até mais simples que rodam Python então sim é perfeitamente possível e é embora eu não goste nenhum de nós gostemos tanto não estamos dizendo que não é para é uma linguagem que está muito em alta atualmente principalmente por causa de Machine Learning ela é muito usada na academia ah verdade bem lembrado ela é muito usada para treinar modelos de Machine Learning então para quem quer entrar nessa área vai ter que aprender sim então vamos para o próximo aqui HomeKit pode vir a ter topologia Mesh no futuro ou algum impeditivo eu não sei exatamente o que que a pessoa quis dizer com topologia Mesh nesse caso também não sei mas pensando na forma como uma rede Mesh funciona hoje em dia eu não vejo nenhum impeditivo na forma como o HomeKit funciona para quem não sabe o HomeKit é a tecnologia da Apple de automação residencial então é a forma como você consegue cadastrar os seus diversos dispositivos num aplicativo chama Casa no iPhone e aí por ali você controla todos os seus dispositivos e eles usam esse protocolo por trás que é o HomeKit e aí se comunicam através dele o que vai acontecer que foi anunciado mais para o começo do ano é que a Apple está trabalhando com alguns fornecedores de roteador para ter uma rede mais segura para dispositivos de automação porque até que a gente já vai entrar nas perguntas de IoT sim estamos para falar disso um pouquinho um dos problemas desses dispositivos de automação que é uma coisa que eu particularmente me preocupo muito é a questão da segurança que tem muito produto da China sendo lançado que não tem preocupação nenhuma com a segurança e aí você instala isso na sua casa ele se conecta no seu Wi-Fi e está exposto lá na internet por exemplo isso é um problema sério você bota uma câmera na sua casa e qualquer um consegue acessar via internet sabendo o seu IP vai para a nuvem já e não se sabe para onde vai então é bom tomar bastante cuidado eu particularmente só compro dispositivos de automação de empresas assim reconhecidas não que estejam imunes a falhas mas a chance é pouco menor diminui a probabilidade comprar de fornecedores confiáveis né tipo as lâmpadas da Philips as marcas mais conhecidas assim sim passando agora para duas perguntas sobre internet das coisas IoT que todo mundo fala todo mundo pergunta eu leio isso pelo menos umas 10 a 15 vezes por dia nos tópicos do canal vamos ver o que o pessoal está perguntando sobre isso futuramente qual protocolo será mais utilizado em internet das coisas MQTT ou JSON devemos continuar estudando os dois dependendo da aplicação JSON também conhecido como JSON JSON o MQTT o MQTT eu não tenho muita experiência com ele mas até onde eu sei ele é um protocolo de pub sub que você tem uma central e aí os dispositivos enviam enviam mensagens para essa central e ela distribui entre os outros dispositivos eu não lembro se essa mensagem se o payload dessa mensagem o que você está mandando tem um formato definido claro o protocolo tem o seu formato mas você manda a mensagem como você quiser você pode ter o seu próprio protocolo então eu não sei se necessariamente o JSON e o MQTT são mutualmente exclusivos eu acho que você pode mandar JSON via MQTT então acredito que não acho que é bom ter familiaridade com os dois eu não sei se JSON é um formato muito apropriado para comunicação entre esse tipo de dispositivo que é um protocolo é um formato de dado um pouco grande o string pode ficar meio grande não é tão eficiente eu uso porque eu sou programador então é o que eu conheço mas a galera que é mais hardcore de eletrônica deve estar chorando já pois é bom vamos para a próxima aí sobre a arquitetura ARM presente no Raspberry entre outros na mesma linha considerada tendência para a IoT como você vê o mercado de softwares aplicativos e sistemas operacionais para essa arquitetura podemos apostar nesse segmento eu acho que sim a arquitetura ARM é é muito grande atualmente todos praticamente todos os celulares são ARM os iPhones são ARM iPad tudo que não é um computador e desktop hoje em dia praticamente usa ARM é mesmo é impressionante a escala da arquitetura ARM já tem gente usando ARM em servidor tem uma empresa chamada Cloudflare que é lá de San Francisco e eles são uma empresa de CDN e DNS e eles estão usando já ARM em alguns servidores deles também hoje em dia qualquer ferramenta assim padrão Unix você já compila para ARM já tem compilação para ARM o Raspberry Pi é ARM então eu acredito que vale a pena apostar sim é uma arquitetura que tem futuro tem futuro existe existem rumores de que em breve a Apple vai passar a usar o ARM nos Macs também vai abandonar a Intel e vai passar a usar a ARM também ó interessante essa informação aí realmente é uma arquitetura que está crescendo cada vez mais porque ela principalmente para dispositivos móveis ela tem uma vantagem muito grande de consumo de energia né ela é muito mais eficiente do que as outras os chips são mais eficientes é isso é importantíssimo para iPhones iPads e outros e hoje em dia por exemplo se você faz um benchmark de um iPad Pro dos mais novos que tem um processador bem novo o ARM da Apple e compara com os Macbooks Pro mais caros o iPad já ganha no benchmark porque o processador ARM é melhor comprovadamente é então vale a pena estudar sim então foram todas as perguntas quer alguma mais alguma consideração a mais sobre a internet das coisas a questão do pessoal falar demais isso aí popularizou muito esse termo ultimamente isso acontece com muitas coisas que ficam populares que o fator buzzword e todo mundo começa a falar naquilo e aí as empresas começam a botar aquele termo nas coisas só para dizer que é porque está quase uma tag é tipo hoje em dia é machine learning IoT indústria 4.0 blockchain está tudo na moda então mas acho que tem que deixar de lado esses nomes e se preocupar mais com a tecnologia em si fazer coisas legais com as aplicações em si eu não chamo os meus projetinhos de IoT porque também acho meio absurdo inclusive eu quero recomendar uma conta no Twitter para quem quiser se divertir ah é? vamos lá que IoT é Internet of Things tem uma conta no Twitter que é Internet of Shit que é de um monte de vamos pesquisar essa conta são exemplos de produtos ridículos assim sei lá um papel higiênico smart IoT sabe se tem cabimento algo assim tem um monte de exemplos de coisas ridículas de IoT lá vou seguir vou seguir lá no Twitter quem quiser se divertir dá uma olhada Internet of Shit bacana vamos procurar então é isso Gui agradeço demais foi bem produtiva espero que o pessoal tenha aproveitado bastante esse conhecimento podemos no futuro fazer outros vídeos bastante coisa ainda para se comentar galera like no vídeo inscrição no canal ativem o sininho tentem aí receber as notificações isso é muito importante um abração a todos tchau 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 tchau